Tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada Agora vou mostrar pra vocês aqui O que uns aí chamam de escapamento caseiro, o cara já chamou meu escapamento, escapamento caseiro, isso, aquilo Agora dá uma olhada nisso, velho, olha a moto do cara Olha a moto do cara É uma KTM, é 1090, se eu não me engano, é isso Roberto? É, 1090 1099, ela é dois cilindros em V, né? E ela chegou aqui simplesmente com esse escapamento Olha o escapamento do cara, tio Onde ele fez isso? Casa de material de construção Não dá pra entender, né, velho? Se liga Não que pode, meu Escapamento desse numa moto dessa, brother Aí, daqui na Thalescaps, estamos fazendo um escapamento novo pra ela, né? Que na verdade sai dali, ó Uma parte dele Vai ser ligado até aqui na frente, é isso, Roberto? Caralho, que trampo, hein? Mas vamos ver se ele vai ficar nervoso, né? Que coisa mais linda que vai ficar, hein? O que isso aqui, nossa senhora? Só pôr na casa de material de construção esses bagulhos aqui, ó Isso aqui é pedaço de tubulação, de água, mano Não é possível Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo